Primeiramente, parabéns pra você. Parabéns pra você. Que horas são? Sete horas de uma quinta-feira e você marcou no seu alarme. Ou ativou o sininho com as notificações para todas as publicações do canal. E chegou bem na hora da Quintas React. O que a gente faz hoje nas quintas-feiras? Exatamente. Reage. Do nada, o Léo chegou pra... Olá, tudo bem? Eu sou o Luba. O Léo chegou pra mim do nada e disse... Amor, amor, você precisa muito reagir. A Chiquititas. Eu falei, tá. Por quê? Porque tem muitas coisas problemáticas. Tá. Eu vou ser desmonetizado. Não sei. Tem direitos autorais e meu canal vai levar um strike. Não sei. Diante de tantas incertezas, eu decidi que eu preciso descobrir. Então é um teste científico. Pode ser que esse vídeo aconteça, pode ser que amanhã ele já não esteja mais no ar. Então, Chiquititas. Beleza. Roda a vinheta. Eu assisti a Chiquititas quando eu tinha o quê? Nove anos, oito anos de idade. Onze anos de idade, eu não lembro. E eu sabia a coreografia da dancinha. Não sei qual dancinha. Eu sei que tinha uma dancia. E eu dançava com as minhas primas. Uhum. Mas aparentemente existe Chiquititas ainda. Ou existia? Eu não sei. Eu tô meio perdido. Eu falei do cardápio, Diego. O que você quer comer? Quero ela. Quê? Eu falei do cardápio, Diego. O que você quer comer? Quero ela. Isso é edição. Isso é meme. O que é isso, Diego? Isso foi escrito, filmado, editado e publicado? Tá. Ah, sai fora. Gostar de boyband? Me poupe. Ele ficou assim porque ele é um cara dos clássicos. NSYNC, Backstreet Boys e por aí, vai. Sai fora. Além de órfãs e pobres, são barraqueiras. Gente, mas de graça, do nada. Além de órfãs e pobres, são barraqueiras. Órfãs e pobres? Top 10 piores insultos? Nossa senhora. Eu tinha entendido idiotas e pobres, que já tava ruim. Agora, órfãs e pobres? Olha aqui. É melhor ser órfã e pobre do que órfã e pobre como você. Ai, eu amo. Eu não sei porquê, mas vocês se acham órfãs e pobres, mas não são. Ser órfã e pobre faz vocês melhores do que ninguém. É isso aí. E tem mais. Pra mim, quem tenta fazer o outro órfã e pobre é porque é muito órfã e pobres também. Ridículas. Por que que tem graça? Tem graça? A gente pode ser órfã e pobre, mas a gente é bem mais órfã e pobres do que vocês. Verdade. Sabe por quê? Como que alguém é mais órfão e mais pobre? Possível, eu acho. Porque nós somos órfãs e pobres de verdade. Nós podemos confiar uma na outra. Vocês deviam se tocar um pouquinho e acordar para órfã e pobre, porque se continuarem sendo órfã e pobres... Chega! Eu não aguento mais. Não tenho mais neurônio pra isso. Os últimos dois foram embora com o primeiro vídeo. Quero ela. Que isso, Diego? Olha, Diego. Que isso. Gente, agora é isso aqui, ó. Alguém sabe por que a mulher se casa de branco? Ó, não sou eu que tô fazendo a piada. Eu vou assistir ela. Ah, não sabe? Ô, gente burra, né? A mulher se causa de branco pra combinar com o fogão e com a geladeira. É que assim... É tão absurdo que eu chego aí. Até porque a piada não tem graça. Machista! Como assim? O meu fogão, por exemplo, é prateado? Hum... E essa daqui? Essa aqui eu sei. É a minha blusa de moletom azul marinho. Acertou a blusa, mas a cor não. Claro, né? Eu sou cega. Isso, acertou. O que que eu tô assistindo? Kaique me salva. Deixa eu é fã. Nática, pra mim, tá mais pra orfã. Hum, hum, hum. Não tem graça. Hum, hum. Kaique me salva. Eu sinto que eu tô cavando minha própria cova. E depois eu quero fazer uma coisa. Mas sim conversinha, sem enrolação. Você quer namorar comigo? Agora, isso foi engraçado. Ele não é o do Sai Fora? Sério? Não é ele. Ah, minha banda favorita... Hum... Deixa eu pensar. Deixa eu fazer expressões de que eu tô pensando. Hum, eu acho que é... One Direction! Ah, hum. Eu sempre achei que a gente ia ser amigos desde a primeira vez que eu te vi. Ah, é? Sempre percebi que eu e você somos bem parecidos. Como assim, parecidos? Sei lá. Pela mesma criação. Hum, como? Eu juro que ela ia falar. Juro que a gente é órfão e pobre! Se você é... Não! Ah-ah. Ah-ah. Por que? Por que que o Leonardo fez isso comigo? De que lado ele tá? Por quê? Eu tô suando. Nesse exato momento, eu tô sentindo a gotinha de suor passando pela minha escápula. Opa, chegou na lombar e... Entrou no cofre. E agora ela tá instalada. É porque eu tô nervoso? Eu tô nervoso? Uhum. O que foi, Dani? Parece que não gosta da sua boneca. Fala baixo. Se ela escutar, vai ficar depressa. Mas é que tava chacoalhando ela de cabeça pra baixo. Tava preocupada dela ouvir. Não faz sentido. Se eu te roubar um beijo agora, eu estaria te assediando? Com toda certeza. Pra quem já foi toalha feupuda, você tá mais pra pano de chá. Agora a preferida dela é a Maria. Cala sua boca. Gente, mas o povo é muito agressivo. Só eu que tô com vontade de assistir agora. Por que que eu tô com a sensação de que eu quero assistir? Eu tô me divertindo? Deixa eu pensar se eu tô me divertindo. Deixa eu fazer pensamentos, de expressões, se eu tô pensando. Maria? Maria, eu sou a Cintia, diretora do orfanato. Eu sei que você tá assustada, tá todo mundo falando, mas você precisa descer daí, minha querida. Eu prometo que vai ficar tudo bem. A Cintia é muito odiada. Se tivesse alguma coisa que ela quisesse... Maria, se você descer, eu te dou uma boneca novinha. E com que dinheiro? Fica quieto, peste. Com que dinheiro? Ai, eu achei bonitinho ela oferecer uma boneca pra amiga. Depressão é quando uma pessoa está irritada e começa a gritar do nada. Que nem quando a panela é de pressão, quando faz o feijão, vai. Ah, é por isso que é depressão. Eu preciso de um momento. Preciso, eu preciso de um momento. De. Pressão? É brilhante? Como? Que eu não percebi isso antes? Próximo. Bom, valeu pessoal. Eu nunca tive muitos amigos de verdade, mas posso dizer que vocês foram. Não, a gente não foi. Eu quero ver mais. Tem mais. Por favor, não tire esse vídeo do ar, chiquititas. É muito bonito da sua parte, Valeria. Mas infelizmente não há muito que a gente possa fazer agora a não ser torcer por ele. Aham. Então, só eu posso ajudar nesse caso. Ah, é a Larissa Manoela ali. Nesse caso. Como? O meu pai é médico. O melhor médico do país. Então, só o pai que pode ajudar, não você. Turned down for what? É verdade. Parece que eu voltei pra 2015, sabe? O Oclinhos ali de turned down for what entrando e tudo. Eu adorei. Eu adorei a resposta. Odei essa gente. Não, não. Porque o meu pai é médico. Então, eu faço isso por você. Aham. Aparentemente, esse aqui é o último vídeo agora. E por que você tá aqui com essa cara de cachorro? Já chegou, Valeria? Não, tô em casa ainda. Não, só tô pensando. E desde quando você pensa... Desculpa o atraso. Deus velho, gente. Nada é tão tóxico que não pode piorar, não é mesmo? Desculpa o atraso. É que só deu pra vir caminhando. Do jeito que você tá gordinha, por que ele não veio rosa? Ah, foi de graça. No débito. De graça. Não esquece do joinha e de se inscrever. Pra fazer parte da turma. Pois é. Tchau, tchau. Tchau, tchau.